E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! O MEC até travou, eu vim pra destravar. Esse é o Léo, aqui é sem problema. Ô Léo, não adianta, você não tem química nessa arena. É verdade, hoje o seu ciclo se encerra. Porque o Léo é Sante, viu? Arte da guerra. Toma no cu, porque sua rima enverra. Mineiro acima do céu, WM abaixo da terra. É o que você vai fazer, te matando e continuando só por lazer. Um salve pro Ferreira, um salve pro Mineiro. Hoje você tá ferrado, porque eu sou o Ferreiro. Você é o Ferreiro, pode parar, não aliado. Mas siga aqui mandando meu verso improvisado. Tô embaixo da terra, o verso não enguiça. Cuidado onde você pisa, eu virei areia movediça. Então é melhor ficar esperto, eu sou a bota de água, o cacto no deserto. Você pode ser a areia movediça, eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça. Você cobro por justiça, eu tô sem malícia. Pego o microfone e grito foda-se a polícia. É sobre o deserto, encontrei o oásis. E a paz do meu ex-veto é o hip-hop e essas bases. É verdade que quem tem promessa não morre. Protestar com medo é fácil, mas você corre. Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão. Quero ver tu gritar isso na frente do batalhão. Na frente do batalhão, não há aliado. Ninguém não faça isso pra que eu saia ferrado. Por isso eu já tô se impreendendo. O MC que mais paga de resistência, quando vem é o que já sai correndo. Na verdade eu não pago de resistência. Eu sou a resistência, se é fragança eu sou a extensa. Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso. Só com a troca de olhar eles sentem meu compromisso. Você pode tentar ser o jogador do ano, que se eu tiver no time você vai ficar no banco. E se por acaso eu ficar no banco e você entra no jogo, não passa do meio de campo. Só um jogador que não sobe no ringue. Você tá ligado que aqui não tem desculpa. Até porque são os melhores do Brasil e o nosso UFC não é seu cúbrio da luta. Você não entendeu o que eu tô visando o cenário. Eu não tô no meio de campos, o hipocampo. Meu voto é a grande área, meu voto é tipo o Romário. Mas se tu quiser outraga, bate e dá pra nós. Porque tá ligado, você vai morrer a sós. Eu nunca erro, um pato, mas eu pico de tal e cross. Só que você tá ligado, que agora nessa você já pede pro prado. Você é um roubado, então vai ser deputado. Você não joga mais, seu jogador aposentado. Você não tem um gol pra você. Você não paga o jogo, tá na linha. Como aí a volta, a volta ia pra deputado, jogando você pra em linha. Realmente eu gosto de ser um deputado, mas aqui eu vou deixar o meu legado. O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94. A gente pode tentar, mas nunca consegue apagar a minha história. Tá ligado que agora se pede pro prado. Ele é avançado e não deixa pra depois. E ninguém conhece que vem em 94 e também não vai ser deputado em 2028. O Romário já tá aposentado. Se for o Cante for no seu lugar, eu acredito. São Paulo vai ter o nacional. São Paulo vai chegar no final. É o que todos eles sempre falam. Mas todos jogam nesse copo no final. Toma um pau. Então vamos ver o que vai acontecer. Então vamos deixar anotado. Não, eu tô só a mentirar. Mas eu sei o meu sonho e sei que eu sou predestinado. Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano. Já vamos ver o Rio de Janeiro. Se eu... Ah, peraí, nesse estilo tá faltando. Esse time daqui tá faltando, Mas eu não quero nem desafeto. 94 também já faltava. Mas foi pra final com o Romário e o Prevento. Então hoje pode fazer falta. Você sabe que o meu papo é reto. Sempre reta, meu time faz falta. Ainda bem que eu sou um jogador completo. Papo furado, rima que é ligeira. Hoje você vai sair tipo uma peneira. Falou de arquiteto, paga mó moral. Tira o Niemeyer, os cargos, cara de pau. Ih, você travou a escuregola, fez o gripe no hippie. Por isso que saiu o bagulho de bato. É um fato, hoje eu saio igualzinho o peneira. Da categoria de base, direto pro campeonato. Tudo bem, meu mano? Isso pra mim não estressa. O apolo travou, isso faz parte da conversa. Sabe por que eu não sou o Matuê? Mas desmonto de peça em peça. Saiu da base, mas infelizmente é o eterno problema. Você não é o Matuê. Só que hoje eu maço ele e você. Já você sentei que eu vou causar seu fim. Matuê, vou trair então uma máquina do tempo. Volta cinco anos o treino e tenta aqui ganhar de mim. Eu vou tentando na terra, mas eu não sou arquiteto. Rimando agora, o apolo é o erro e se completo. Queimando até as trinta, muito menos esse feto. Você quer falar o quê? Seu ego tá espancando o teto. O teto e o ato ego é trinta contra um. Por isso que agora isso é o molho. Te mata enquanto queima o seu horório. Conta a mina a batalha. Estão dizendo que o clube é o seu demônio. O clube é o meu Deus. Tudo bem, essa ponte aqui já deu. Todas essas divas você mandou na estudante. Se me dera, eu pudesse voltar como era antes. Palmas, sua vida. Palmas, 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 palmas. Você falou que quem respira tá em último lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada. Chegou de lugar nenhum. Vou falar como que é. Se você quer rimar e não dar pé. Eu espero que você pense. Vem cá, já tá correndo respirar. Aleve e se cansa. Só que o clube tá sempre retirando. Por isso, meu mano, que rima. Eu já vou mandando. Você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando. O clube tem um trem pulmão. Aê! Presta atenção. Que eu sigo elaborando. Meu mano, já leio um salmo. Eu tenho trem pulão. Eu tô sempre em pau. Demorou. Você tem três pulmão. Eu tenho três coração. E tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tiver de três pulmão. E um ser rebeldeu. Conseguiria amassar um MC. É isso que eu sou. Eu tenho que te ligar do meu parceiro. E quando você rima, você mente. Vem cá, eu tava assim não. Você tem dois pulmão. É aceleração. E não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho. Não entende. Pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Se tem três coração. É um bom café. Mas nem tomando café você se expressa. Ei! A minha vez eu não faço. Você tá ligado, mano? Que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano. Eu vou te enterrar. Você pode ter na sua casa. Calma e eu tomar uma xícara de chá. Ação não. Tá ligado? Que eu rima de instrumental. E não vai ter como que eu vou te batendo. E você tá vendo que o cara não tá vazando o seu carnal. Até porque rima no voce, rima mal. Com certeza você tem casa no instrumental. Pra ter que me aporte com uma coisa. Hoje eu expresso pra meia noite. É pro teu funeral. É pro meu funeral. É pra isso que eu faço meu organizado. Você tá ligado? Que eu faço esse rap bem bolado. Expresso da meia noite. Eu tô amizando. Então no meu enterro. Onde vai ter um show lotado? Temorão vai ter um show lotado. Lotadão. Que vai ter um canto deitado. Amassado. E o prado em cima do caixão. E o que eu faço meu irmão? Boca de réquim então. E você é mais negrozão. Não testa a minha fé, irmão. Calma a boca, gordão. Porque essa aqui você mandou no Ed é ditaderno. Se você subir cima do meu caixão. Raizinha, porra, pitinho pro inferno. 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 Vai ter amassado. Tô improvisado. Na, 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 na. Falando na acordada. Isso eu penso. Da na real. Tudo aí pro mundo. Não é mais prado. Garoto Enzo. Só que eu sou sapo aí. 26 anos. Essa cultura é pobre, eu amo. Essa cultura é guitarra. Ribeiro. 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 Essa cultura é pobre, eu amo. Essa cultura é grita. Ribeiro. 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 Sua intenção é ruim. Mas não vai me afetar. Tô inscrito, eu tô aqui. Um, dois, pra matar. Eu tenho like. Eu tenho tudo que eu preciso. A minha rima vai acabar com o seu juízo. Sua intenção é ruim. Porque você rabelou. Seu maior argumento é dizer que o Kante passou. Quem passou foi o Prado. Não foi outro. E quem falar do que passou, sem passar, vai passar do fogo. Vai passar do fogo. Você não foi inteligente. Sem meu passado, eu não sou nada do presente. Essa que é a parada. Você perdeu sua paz. E passou pra frente. O outro passou pra trás. Sem o seu passado, não quero nada do presente. Você podia ser o futuro se não tivesse o Prado na frente. Você vai lá pra terra. Porque o seu futuro é pra trás. Porque você falta de ré. O Prado na caminhada. Isso não me irrita. Não mudou o meu destino. Só deixou bem mais bonita. Essa é a parada. Então foi uma ponta. Não mudou o meu destino. Adicionou cabeça em ponta. Demorou. Mas pra você eu mostro o dedo do meio. Nem tudo que reluz é ouro. Pra você é bonito, pra mim é feio. Tá entendendo? Vou falar que eu te adecolo. O que se achar bonito é feio. Na onde eu moro. O que reluz? O que reluz? Você vai ficar num dom. Espera a terra e minha pele na cor do sol. Aí você vai ver o que reluz. Aí você vai ver a junção de a vontade do Jesus. É da hora. Você tem essa rima de amor. Mas batalha de sangue é pra penhar o assalador. Você vai virar no sol. Eu vim pra tocar o terror. Confia no girassol. Minha rima é o trapor. A sua rima é o gassol. Tô apertando uma grama. Eu vou te bater em todos os dias da semana. Isso é bang bang. É batalha de sangue. Uns bebem o sangue. Outros derrama. Então derrame vai ser o seu. Aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo? Que agora eu tô na trilha. Derramei seu sangue. Te pus no copo pra minha família.